Boa tarde, aguarda a abertura. Eu vou mostrar um pouquinho da nossa trajetória, de como fizemos a aquisição e a escolha de qual equipamento que melhor nos atenderia na resolução dos casos. Esse é um dos locais que a equipe foi fazer o levantamento de acidente de trânsito, é um caso real essa imagem. Para contextualizar, esse é um caso de 2011, o caso da Porsche versus Tucson, na verdade foi uma colisão no cruzamento, foi uma colisão com uma vítima fatal, esse caso foi para o tribunal de júri, nesse caso tinha imagens dessa residência, da passagem um pouco antes do cruzamento, e foi feito todo o levantamento topográfico que levou, esse foi um dos primeiros casos que a gente fez, o cálculo de velocidade baseada em imagens, e levou horas de levantamento, então levantamento em escala de toda via e o levantamento do ângulo de visão da câmera. Essa imagem que se tinha da passagem do veículo e esse levantamento teve que ser feito em escala para a gente poder obter essa distância de deslocamento. O frame nos dá o tempo, então a gente tem a estimativa de velocidade. Aquele caso foi dia 9 de junho, se eu não me engano, 27 de junho, outro caso, a mesma coisa, o mesmo perito que atendeu os dois casos, esse veículo estava passando pela rua, a rua Natingui, quando atropelou esse jovem que veio a óbito. Também tinha-se imagens da esquina, aqui da esquina, dá para ver ele atravessando e o veículo logo em seguida, e tinha-se a imagem um pouco antes do sítio do atropelamento. também horas e dias, porque voltava, faltava uma medição, voltava para o local para obter essa medição. São vários pontos, porque essa câmera era mais, a imagem era menos detalhada em termos de deslocamento do veículo, então foram separados três trechos, né, de vídeo para poder fazer o cálculo. Um outro caso, esse aqui já em 2016, se eu não me engano, 2016, é. Esse caso levou 12 horas no local, fechando a via, liberando a via, o tempo de demora no local, na verdade, não é do tempo que a gente leva para medir, mas é o tempo que a gente fica no local, porque tem que liberar a via de vez em quando. Então, a gente faz algumas medições, libera o trânsito, faz outras medições, libera o trânsito. Nesse caso aqui, ficou a via completamente interditada, ela é muito sinuosa, em declive, e ficamos nesse local umas 10 horas. Cada vez que foi passando o tempo, a gente foi aprimorando esses levantamentos, foi melhorando os levantamentos, e foi diminuindo o tempo, mas sempre de horas. Aqui, nesse caso, a gente precisava, para calcular a velocidade crítica da curva. A partir desses casos, a gente foi em busca de uma tecnologia, então, a partir de 2017, de uma tecnologia que nos auxiliasse nesse levantamento. Scanner, a gente já tinha visto há alguns anos, era coisa na casa de 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões. Então, a gente foi para a parte de testar drones, drones e Pix4D, para poder fazer fotogrametria. Aqui em 2017, um teste que fizemos. Não sei se passa a dor, ele passa duas. Fizemos alguns testes e vimos que era possível. Em 2018, final de 2017, para 2018, a gente conheceu um laser scanner 3D. Ele apresentava características para a gente agilizar nesse levantamento. E aí, a gente reproduziu um caso de atropelamento, que foi feito nessa rua, Guaicurusa, que quando a equipe foi fazer o atendimento, só tinha o corpo, uma peça do veículo e o chinelo que a vítima estava usando, quando ela estava caminhando na rua, quando foi atropelada. Quem atendeu esse caso está aqui, Luciana. Foi o primeiro caso que a gente fez o cálculo de velocidade e aí a gente conseguiu fazer, no dia 21 de dezembro de 2017, uma reprodução, um escaneamento no mesmo trecho, para a gente ver se essa tecnologia ia nos ajudar no levantamento. Na verdade, assim, o levantamento topográfico foi dia 21 de dezembro de 2017 e levou cinco horas. Esse é o acidente. Tem um bom trecho de imagem, uma imagem boa. Chegou-se na determinação da velocidade. Ai, que droga. Calma aí. Em 2018, foi feito o levantamento. O escaneamento da via foram quatro pontos, com 24 minutos o tempo total de escaneamento, 40 minutos o tempo total. Então, a gente conseguiu diminuir de cinco horas para 40 minutos interditando a via. Uma outra vantagem que a gente viu, que as medições no relatório de registro era menos, em torno de 2,2 milímetros. E aí, uma das coisas que foi feito, não foi feito com o software, foi tendo que, teve que encaminhar para um especialista reconstrutor americano, pela empresa Faro, para poder fazer o cálculo, né, desse vídeo, a partir do escaneamento, e aí, desse cálculo, através do software e do escaneamento, se obteve 66,9 quilômetros por hora. E pelos métodos convencionais, a gente tinha obtido a velocidade de 67,4 quilômetros por hora, uma diferença de 0,5 quilômetros por hora, que estava dentro dos cálculos de erro. A partir daqui, a gente viu que ia ajudar muito a gente. Então, partimos para mais testes de em que áreas a gente podia utilizar e ir aprimorando todo o memorial descritivo para aquisição da melhor scanner, né, melhor kit, melhor solução de escaneamento a laser 3D. O que a gente viu também, escaneamento à noite, veículo preto, a possibilidade, pelo infravermelho, a gente obter uma maior precisão na medição das marcas, que a gente não conseguia obter a olho nu. Tem uma diferença aqui. Fizemos testes também com a solução laser scanner 3D da Trimbo. O grande diferencial aqui para a gente era poder obter a imagem da nuvem, o que estava sendo escaneado no local. Naquele caso anterior, via-se que precisava de mais um escaneamento e quando foi feito, não tinha essa parte de visualizar, hoje tem, mas na época não tinha de você conseguir visualizar o que você está escaneando, garantindo que tudo, que a gente, quando saísse do local, ainda mais local preservado, a gente fizesse toda a coleta. Fizemos testes dele escaneando de cabeça para baixo, interior de veículo, se o registro automático acontecia quando tinha desníveis, desníveis e uma outra coisa que também nos chamou a atenção nessa solução que a gente pôde conhecer até antes de vir a mercado, porque era uma novidade, é marcação de vestígios no local, através do escaneamento. Então, a gente tinha todo o local para fazer toda a marcação num tablet. Então, a gente substitui toda a marcação em papel com o dispositivo, já com a nuvem, não precisava fazer um croquis para poder fazer todas as marcações e não pegar nenhuma medição. Aqui, um teste de escaneamento à noite, então, mesmo o veículo preto, muito, era escuro, isso aqui é, tirei essa imagem do celular, mas ele tem uma correção de noturno, mas era completamente escuro e você consegue detalhamento com outros tipos de visualizações, no caso, intensidade do laser, retorno do laser. Foram mais de um ano de testes e pesquisas de qual seria a melhor solução de todas as disponíveis no mercado. A gente buscava um kit único de uma mesma, uma solução completa. E a que mais apresentou características que, para a gente, ia ser muito bom, que serviria muito para a nossa instituição, foi o da Trimble X7. A partir daí, a gente obteve desse processo de um ano de testes e pesquisa, muita coisa que dizia, ah, faz, não consegue fazer, outras coisas que não sabia se conseguia fazer, a gente conseguiu confirmar que conseguia se fazer. A gente chegou num memorial descritivo bem detalhado do que a gente precisava. E os principais motivos da escolha, que eu enumerei algumas coisas, é a configuração dos equipamentos, o custo, a solução completa tinha um valor menor. A gente poder visualizar nuvem completa no tablet em campo. Era um equipamento robusto, tinha uma maior rapidez na captura das imagens. Então, de seis minutos, a gente baixa para dois minutos de captura por tempo. E tempo no trânsito, isso faz uma diferença. Ele tem, ele consegue escanear a um minuto em ambiente interno. Então, também agiliza nos levantamentos internos. E a facilidade de utilização. Então, ele é muito fácil de operar, ele já faz o registro automático. O que não conseguir registro automático, você consegue fazer facilmente no tablet. Ele tem uma ponteira laser, que você consegue fazer marcações precisas de vestígios. E a autocalibração. Uma das coisas que nos chamou a atenção, como é um equipamento de medição, ele precisa estar calibrado. Para não ser contestada nenhuma medida que a gente obtenha através desse equipamento. E ele, a cada vez que ele vai fazer um escaneamento, ele faz uma autocalibração, ele tem um relatório. que as outras marcas, né, fabricantes, não tinham. Eles têm o certificado e a cada ano pedia para encaminhar para calibração, ou certificação da calibração. Os laboratórios de calibração não ficam no Brasil, então o equipamento ficaria mobilizado três meses para fazer essa operação. E tinha um custo elevado de importação e exportação. E que a gente ficaria sem equipamento. As empresas, elas têm uma solução nesse período de ficar sem o equipamento, de empréstimo de equipamento, o que acaba aumentando o custo na aquisação. Uma das coisas que a gente tem muito é o custo permanente de manutenção no Estado, que é difícil ficar fazendo processo para conseguir essas coisas. Então, era maravilhoso para a gente não ter esse custo permanente de calibração. Foram adquiridos dez soluções. As dez primeiras soluções foram encaminhadas aqui para São Paulo, produzidas de todos os consumidores mundiais. As dez primeiras soluções vieram aqui para São Paulo. Uma está na minha equipe, o chefia, a equipe de perícias criminalísticas Oeste, que trabalha com o acidente de trânsito e crime contra o patrimônio. Foi para a equipe de DHPP. Todas como projeto piloto de utilização, de melhor utilização, que parte melhor atenderia. Núcleo de perícias de crime da capital e grande São Paulo. É um núcleo que contempla todas as equipes da capital e da grande São Paulo. Então, tem uma unidade itinerante. Núcleo de crime contra a pessoa, que faz as ocorrências de crime contra a vida, de autoria conhecida. E, para o interior, foram para seis núcleos. Americana, Araraquara, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Bauru. A solução, além do scanner, do tablet, do tripé, tem um computador de alta performance. Então, quando pensar em aquisição, pense no computador. Então, não adianta você comprar toda uma solução e você não ter computador. Ele não processa. Esses softwares não funcionam em computadores comuns, de que você consegue, vai usando o Word, o Excel. Então, você precisa de uma placa de vídeo dedicada. Tem uma configuração mínima, mas esse computador a gente já montou junto nesse kit, justamente para a gente não ficar sem esse equipamento para processar. Mato Grosso do Sul adquiriu um equipamento e ficou muito tempo sem utilizar, porque foi compra separadas do computador com o scanner. Quando conseguiu o computador, já tinha perdido a garantia, já era obsoleto, já precisava de outras coisas. Então, é importante, quando for fazer aquisição, ter o computador junto ou já contemplar uma compra separada dos computadores. E a gente tem, nesse kit, são três softwares. de captura, que funciona no scanner, o RealWorks, você trabalha a nuvem, e o Review, que você faz toda a parte de trabalho, de tratamento, de animações, de você fazer modelos e exportação do showcase, que eu vou mostrar aqui nesse exemplo. Então, a gente faz levantamentos 3D em locais preservados. Geralmente, em São Paulo, a gente tem o sítio isolado, devidamente preservado. A gente não consegue completo, é difícil. Aqui, é uma captura da tela, então, como você consegue visualizar o escaneamento, os detalhes, se precisa de mais alguma coisa. Cada triângulo desse é um posicionamento do scanner, e essa linha verde indica que estão todos registrados. Esse é um local preservado, mas a gente teve acesso às imagens do ocorrido antes do fato, então, pôde ver como foi. Então, esse indivíduo estava há muito tempo caminhando na Bandeirantes. Ele foi atingido pelo primeiro veículo e depois pelo segundo. Esse caminhão que tinha câmera interna e externa. Então, ele começou, esse acidente, a gente foi acionado no final da tarde, começou a noite, ele escaneia a noite, não precisa de luz para obter as imagens. parte da coloração, a coloração da nuvem se dá com as fotografias, então, você vê que tem uma mudança de cor por conta das fotografias, mas você, com iluminação artificial, você consegue um bom detalhamento. Isso é a nuvem em coloração normal, mas você consegue com intensidade de cor, preto e branco, preto e branco não, escala de cinzas e outras coisas. Aqui, local de homicídio no núcleo de Bauru, local de desabamento no núcleo de Bauru, essa aqui é a foto, esse aqui é o escaneamento, local de roubo a banco, de explosivo, você percebe, consegue ver tudo, mesmo estando tudo escuro. Esse é um local de homicídio, Paraisópolis, onde do levantamento topográfico foi feito toda a planta para fazer o cálculo de dispersão. A gente consegue fazer simulações de hipótese. Aqui foi colocado a quantidade de pessoas, isso aqui é um caso do Baile Funk, que teve, acabou o policiamento fechando as duas entradas e todos correram para duas vielas. Numa das vielas tinha escada, que é essa daqui, então em vermelho está marcado o que se simula, uma hipótese de ter ocorrido. A gente consegue demonstrar quantas pessoas por metro quadrado, quanto isso representa. Aqui é um caso de reprodução simulada no núcleo de São José do Rio Preto. Crime contra pessoa, você consegue usar nuvem de pontos com desenho. Esse aqui consegue fazer Smart Rooms, você tem toda uma construção do ambiente digitalmente. Local de incêndio, você escaneia e você consegue elevações, dar detalhamento. Análise de manchas de sangue. Esse aqui é um local de colisão, você consegue fazer marcações, aqui mostrando marcações de vestígios na nuvem de pontos, você consegue já gerar relatórios. E essa é uma exportação que a gente chama, que é Trimble Showcase, a gente chama de laudo digital, laudo virtual, onde você consegue, com todos os marcadores, colocar as fotos reais do local, esse caso é do Lucas, também está aqui, da Oeste. E nesse caso em específico, a gente tinha imagens de câmeras 200 metros antes e aqui eu no sítio do choque. O carro chocou-se contra dois postes e uma vítima que estava no banco de trás veio a óbito. Esse tipo de exportação que você vê são vistas panorâmicas de foto, mas tem nuvem de pontos por trás, permite que você consiga medir, fazer anotações, inserir vídeos. Aqui, a forma que foi feito, o cálculo, com o image matching, você pega uma imagem, pontos fixos que têm que ser coincidentes nas fotos, a gente consegue fazer a colocação da imagem no local e a partir daí obter medições. Então foram feitas medições e a velocidade calculada foi colocada na animação para correr junto com o vídeo. Então, uma outra comprovação que é muito próxima da velocidade do veículo. Aqui é quando choca contra os dois postes. Aqui é no escaneamento. Todo aquele trabalho de visualização da câmera era para ver onde que dava para ver da câmera, na via, fazer marcação. A gente não precisa mais, porque a gente faz tudo no software. Esse aqui é um caso onde foi feita a reconstrução de todas as marcas nesse caso de acidente e conseguiu-se obter a velocidade dois anos depois. Tem um pôster ali exposto com toda a explicação do caso e conseguiu-se chegar na velocidade obtida. Consegue-se fazer a animação na nuvem e em fotos. E o bom do software que é a partir de uma animação você consegue obter vários pontos de vista. Então você consegue colocar uma vista de uma testemunha, por exemplo. Ou a vista do motorista. Isso aqui é um caso de acidente que teve em Itaguaí, em Avaré, onde foi feito o escaneamento e a reconstrução baseada nas oitivas e nas marcas que ainda tinham no local. O escaneamento foi dias depois do fato. Ele simula, o veículo que está caminhando na nuvem, ele simula toda a topografia que tem no local. um outro exemplo de animação um outro exemplo de animação essa aqui misturou imagens de drone com animação essa imagem do caso da Luciana que também está aqui que tem um pôster um atropelamento na Rua da Feira essa nuvem foi feita a partir de imagens de drone e animação com software review. Então você consegue vários ângulos em vista do motorista com deformações Esse caso é um caso de reconstrução de local reprodução simulada dos fatos onde permite que você consiga ver colocar toda a dinâmica em etapas e fotos Esse aqui é um caso de um uma troca um roubo teve uma troca de tiro onde teve um alinhamento das armas e o projeto entrou na câmara da arma do policial que travou a arma e no segundo disparo dele foi atingido e ele veio a óbito. E é isso Tem muitos mais casos mas para reduzir em 20 minutos é difícil se você quer ter meu tempo então eu estou abrindo para duas rápidas perguntas que eu gostaria de fazer Duas perguntas rápidas Primeira se vocês fizeram um levantamento do tipo em quantos casos já chegaram a utilizar para ter uma noção da proporção da proporção do quanto o equipamento está sendo utilizado e o segundo se quando faz esse tipo de levantamento se às vezes obtém-se uma visualização de marca de frenagem que às vezes não aparece nas fotos e de repente aí você consegue visualizar alguma coisa Sim naquele caso do do Itaguaí toda a marca de frenagem estava lá ainda e conseguiu capturar e ser visível tem outros casos que a gente fez também dias depois a marca estava visível e aí a gente consegue colocar toda a dinâmica onde o veículo vai passar em cima da marca então é muito bom porque ele é um infravermelho então consegue capturar às vezes o que a gente não consegue ver ao olho nu e o software como se trabalha com a nuvem você pode ele é muito versátil você pode fazer junções com drone fotogrametria tudo de objetos então você consegue integrar tudo isso e reproduzir de uma melhor forma é lógico que precisa de tempo a gente está numa curva ainda de aprendizado mas acredito que já tenha sido usado em mais de 200 casos não são em todos os casos porque a demanda de São Paulo às vezes você já sai com 4, 5 casos a equipe para atender tá então numa experiência piloto a gente viu que é melhor ter uma equipe então de 2 dias da semana eu tenho uma equipe que só faz isso que sai para fazer o acidente com o que cair no dia né com o equipamento não só scanner com drone temos receptor de NSS agora mas também para atender os casos que não conseguiu ser escaneado então à noite ou outro dia que não conseguiu porque tinha que liberar o trânsito a gente tem uma pressão muito grande de liberar o trânsito mas toda vez que é imprescindível e tem e aí os peritos foram também sendo treinados então se tiver uma equipe de linha que tá com desenhista muitas vezes mesmo não tendo essa equipe específica leva o scanner e faz o escaneamento principalmente com os pontos o que a gente viu que é mais ágil você faz um levantamento para uma animação mais de uma área mais ampla com drone gera-se uma nuvem de pontos e o detalhamento com o scanner se for trabalhar com trajetória balística a gente precisa mais precisão tem que fazer todo o levantamento com o scanner se tiver tempo só mais um minuto para perguntar se se para fazer essas simulações né se é o próprio perito que fez o levantamento do local ou se tem outra pessoa própria para isso e mais ou menos quanto tempo seria para fazer essas simulações depende da simulação mas lá a gente tem desenhistas que fazem esse trabalho fotógrafos estão sendo treinados também para fazer mas sempre fazem em conjunto com o perito então o perito está sempre acompanhando não é ele que faz existem peritos que estão começando a fazer então vai ajudando então uma coisa que a gente viu que é necessário ter pessoas que vão usando então uma prática que a gente está fazendo em locais com morte com corpo na via é para fazer o escaneamento às vezes não consegue fazer no que tem fatal né vítima fatal às vezes não consegue fazer no dia mas faz dias depois é fazer em qualquer local porque quanto mais você faz mais rápido você pega mais prática para fazer e o resultado fica surpreendente então tem locais que nem agora teve um acidente na BR que a gente foi uma semana depois mas conseguiu ainda algumas marcas foi feito eram 200 metros então foi feito com drone mas toda a pista esses 200 metros foi feito com escaneamento dois escâners então a gente consegue também fazer isso e tinha que fechar a BR a Polícia Rodoviária Federal fechou a BR pelo tempo que a gente precisava então a gente tinha que ser o mais rápido possível então a gente foi fazendo escaneamento em duas frentes e já foi fazendo a captura de imagem com drone mas o resultado fica muito bom muito bom sempre que possível está sendo feito no interior também também estão numa curva de aprendizado de cada vez estão fazendo trabalhos melhores eu consumo colocar trabalhos de todos então cada um tem o seu estilo mas está chegando numa parte que está pelo menos o básico todo mundo consegue fazer muito obrigada obrigada eu tenho mais perguntas também assisti o palestre em interferências e assim é um pouco de como as máquinas nos auxiliem como eu tive no trabalho de vocês peritos mas eu fico maravilhada fico muito feliz vocês estarem apresentando tecnologias tão inovadoras então a gente mais uma vez palmas por favor para a cara obrigada tchau